A OAB funciona como representante máxima da classe profissional dos advogados, presente em todo o território nacional. Ela é responsável pela fiscalização e orientação do exercício da advocacia, além de coibir práticas que infringem o Código de Ética. A OAB é um serviço público com função jurídica e federativa, tem total autonomia e imunidade tributária. A instituição também é responsável pelo exame da ordem, que autoriza bachareis em direito a exercerem a profissão de advogado no Brasil. No entanto, não basta se formar. É preciso fazer o exame da ordem, realizado três vezes por ano. A OAB tem total autonomia e imunidade tributária. Embora de natureza pública, ela não pertence ou possui nenhuma dependência com a administração do governo federal.